Estou de volta aqui no The Hunter Call of the Wild para mais um teste na caçada do ganso Essa nova espécie que foi adicionada no mês de junho, faz uma semana que esse patch do nova espécie foi lançada Então hoje é dia 19 de 06 de 2018, eu vou fazer esse teste aqui e ver se alguns erros mais graves foram corrigidos realmente Deixa eu esperar os gansos descerem aqui para ver se houve alguma diferença Pelo jeito continua o problema Olha lá Tem ganso bugado lá Pelo jeito o problema dos gansos continua Aí ó Mais um bugado aqui no chão Aí ó Um, dois, três Ah, eles continuam chegando descendo Mas estão bugados Então tá aí Olha lá, sumiram Do nada, simplesmente sumiram Olha, aqueles que estavam bugados lá no alto também desapareceram Olha lá, de novo De novo Tá mais um grupo Mais uma tentativa Ali na frente já tem um ganso bugado Eu não trouxe a minha .22, mas provavelmente, olha lá, de novo Então é isso aí rapaziada E problema não resolvido Infelizmente, problema não resolvido Para encerrar E dizer que vamos esperar mais um pouco para resolver esse problema Ganso fêmea prata Um ganso macho prata Opa, tem mais? Vamos ver então, né? Já que tem mais Ah, mais um bugou aqui Fui Eu achei que eu tinha matado, mas não matei não Beleza Beleza Pela minha experiência Ainda não foram solucionados Ainda não foram solucionados os problemas com a caçada do ganso dessa nova pet Valeu Vamos aguardar E ver o que acontece Um abraço a todos Fiquem com Deus Até uma próxima Valeu Tchau Tchau